É muito diferente fazer cenas de exterior do que estúdio? Bom, quando estão 25 graus e as cenas estão na piscina é muito diferente, é muito melhor, não é? Hoje tiveste essa oportunidade, não é? De estar tudo com ciúmes. Pois, eu acho que há motivos para estar, não é? Mas por acaso não costumo vir muito para os exteriores, mas hoje que vim foi ótimo. Como podem ver, já se perceberam que este sítio é lindíssimo, não é? Tem verde por todo lado, tem a piscina, que por um lado até ficamos assim um bocadinho a olhar para ela porque não podemos ir tomar banho, porque estamos todas arranjadas, não é? Não dá para tomar banho. Só se for mesmo uma cena que se tenha que tomar banho, que eu vou ter daqui a uns tempos, só espero que o tempo esteja assim, que eu vou ter. Mas pronto, portanto ficamos aqui a ouvir os passarinhos, a estudar, a concentrar, é um sítio muito bonito. Normalmente tenho muitos tempos livres, não é? O que é que aproveitas para fazer entre cenas? Olha, nesta novela não tenho muito tempo livre, o que é bom, mas normalmente entre cenas costumo preparar o dia seguinte, ou responder a entrevistas no e-mail, ou organizar coisas que toda a gente tem, não é? Lista de compras, supermercado, ligar aos pais, ligar aos amigos, combinar jantar, sei lá, aquelas coisas. Eu aproveito muito também para ler, normalmente gosto de fazer isso e pronto, basicamente é isso. Estudar as cenas, ler os guiões, ou então, neste caso hoje não estão aqui muitas pessoas, mas estar um bocado a conviver entre atores, não é? Pode, 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 eu já li, 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 até já, até já. Pronto, no meio das... O nome está com o telefone assim, aliás, esqueci-me, tenho que o pôr no silêncio portanto ao pé do sítio das gravações, senão tenho que pagar uma garrafa de whisky à equipa toda, quando toca o telemóvel, assim no meio das gravações. É o castigo? É o castigo, seja quem for, técnicos, atores.